Olá, como vai? Eu sou o professor Carlão e bem-vindo ao Manual do Trânsito. Com certeza, transitando nas ruas aí da sua cidade, você já viu dispositivos auxiliares de sinalização chamados tachões ou tachas, que são esses dois dispositivos que você vai ver nessa foto agora. Esses dispositivos, eles servem para auxiliar a sinalização, como o próprio nome já diz, mas existem algumas situações curiosas que é importante que você saiba, principalmente os gestores de trânsito dos municípios. O tachão, ele deve ter o seu corpo sempre na cor amarela, mas infelizmente ainda vemos, principalmente dentro de shoppings e algumas áreas onde o sentido de circulação é único, o corpo na cor branca. O tachão deve ser sempre na cor amarela, o que vai mudar é a cor do elemento refletivo, que pode ser branco, amarelo ou vermelho. Já a tachã, que é aquela menorzinha que você viu na imagem anterior, pode ser tanto amarelo quanto branco, vai depender do sentido de circulação da via, e também os elementos refletivos na cor branca, amarela ou vermelha. Tanto os tachões quanto as tachas são utilizadas irregularmente em muitas cidades. Nessas imagens que você pode ver, mandadas pelo meu colega Ricardo Gonçalves, do Detranho Pernambuco, mostram uma cidade aqui da região metropolitana do Recife, onde foi-se implantado, você está vendo aí no momento em que a implantação estava ocorrendo, tachões como redutores de velocidade. Como eu falei, não se pode utilizar esses dispositivos auxiliares de sinalização como redutores de velocidade, como se eles fossem algumas saliências ou lombadas. E aí, você conhecia essas informações? Deixe aí nos comentários se você sabia do que a gente acabou de tratar. Se não for inscrito, se inscreve aí no canal. Nós somos quase 2 mil inscritos, estamos bem pertinho. Curta e compartilhe e toda terça às 18 horas, sábado às 10, tem vídeo novo. Um grande abraço!